Mitsubishi Lancer GT. Tá pensando em comprar esse carro que esbanja a esportividade em seu design? Mas tá na dúvida se é um bom carro, se vai encaixar no seu orçamento, se vai te atender bem naquilo que você tá procurando em um carro? Então vem comigo que eu vou te contar tudo em detalhes sobre todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse carro. Vamos falar aqui de documentação, seguro, lista de peças de trocas periódicas, preventivas, vamos falar de consumo, lista de equipamentos, parte mecânica, tudo em detalhes. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. O Lancer aqui em análise é na versão GT, top de linha, motor só a gasolina e câmbio automático, ano 2016. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra desse carro. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2022, começando pela tabela da KBB, que vai ficar em R$ 61.608. E esse é um valor de referência de um carro em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10.000 km rodados por ano e preço médio de venda particular. Já a tabela FIP, R$ 67.973,00. Bem mais alta, não é verdade? E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se ele não tiver, e você estiver adquirindo ele de outro município. Em média, que na minha região, está a R$ 300,00. Então, já no ato da compra, considerando a tabela FIP, você vai desembolsar para esse carro R$ 68.506,74. E uma vez adquirindo um carro desse, você também vai precisar mantê-lo por ano com relação a documentos, né? Vamos falar primeiro aqui de IPVA, que aqui em Minas é recolhida aproximadamente 4% da tabela FIP. Só que esse ano, excepcionalmente, será cotado em relação à tabela do ano passado. E isso aqui no meu estado. Pode ser que no seu estado a cobrança seja feita de forma diferente. Mas aqui para Minas Gerais vai ficar em R$ 2.172,36. E também a taxa de licenciamento ficou congelada em relação ao ano passado, R$ 112,40. E o seguro, considerando aqui 5% da tabela FIP, para fazer uma comparação mais justa com outros carros que eu já fiz aqui vídeo no canal, ficaria em R$ 3.398,65. Mas tenha em mente que o Lancer é um carro mais visado para roubo. Tem peças de acabamento, principalmente externas, mais caras. Então, sim, é um carro que pode ter um seguro mais alto do que esse valor aí que eu te disse. Também esse valor pode mudar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro. Também se você já tem bônus de seguros de carros anteriores que você já tenha feito ou não. Então tenha esse número apenas como uma média. Agora, falando de depreciação, pegando o valor dele de tabela há 3 anos atrás, era R$ 65.348. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 875,00. Em percentual da 1,29%. Mesmo ele tendo valorizado ligeiramente, ainda assim, em frente aos seus concorrentes principais, que seriam o Corolla e Civic, esse carro valorizou bem pouco. Então, saiba que é um carro que tem uma procura bem menor comparados com outros aí do segmento. Ou seja, lá na frente, quando você for revender esse carro, também a procura vai ser menor. Então vai ser um pouco mais difícil de revendê-lo. Então, somando todos os custos aqui envolvendo documentação, seguro e descontando essa pequena inflação que ele teve por ano, nos últimos 3 anos, esse carro vai te custar, por ano, R$ 4.808,41. O que dá, por mês, R$ 400,70. Um custo, com relação à documentação aí, eu diria bem alto. Isso considerando que eu estou colocando um seguro aqui de 5% da tabela FIP. Pode ser até mais alto do que esse percentual. Então, o custo anual dele pode ser mais caro ainda do que esse somatório. Fique ligado. Mas vamos falar agora da manutenção preventiva periódica do Lancer. Mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e, com isso, aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar pelas pastilhas de freio dianteiras. Um kit da Cobre, que vai ficar em R$ 278,00. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 565,00. Kit de velas da NGK com composto de iridium, R$ 225,00. Pneus. Eu acho melhor você sentar para ouvir o preço dos pneus desse carro. As medidas aqui são R$ 215,45,18. E eu cotei aqui uns Michelin modelo Pilot Sport 4, que é o disponível para essas medidas. Vão ficar em R$ 3.436,00. Bem caros. Olha de motor. A especificação da Mitsubishi aqui é a 10W30. E esse motor pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então, cotando 5 litros de um Castrol Magnatec semi-sintético com API SM, vai ficar em R$ 190,00. Olha aqui, até que ficou num preço legal. Correia de acessórios aqui, a correia Poli V. Cotei aqui uma importada, porque é uma correia difícil até de achar na internet, aqui no Mercado Livre. E sem tensor, só o preço da correia, R$ 333,00. Também bem cara. Kit de corrente e distribuição, que não vai entrar no formatório final de peças, mas vou colocar aqui a título de curiosidade apenas. Da TACAL vai ficar em R$ 882,00. Aí até que não está muito fora também não. É um kit contendo uma corrente, duas guias e um tensor. Está na média comparado com os seus principais concorrentes. Agora vamos falar de filtros. Começando pelo filtro de ar do motor da Vega, R$ 114,00. Filtro de óleo também da Vega, R$ 35,00. Filtro de combustível, aqui eu cotei da Bosch, porque ele é um filtro diferente. Aqui ele é o refil da bomba, mais um filtro, mais um pré-filtro. Então é um kit, vai ficar em R$ 650,00. Não é aquele filtro externo que você troca separado, ali custa entre R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00, não. Filtro de combustível para esse carro, apesar dele ser de longa duração, mas se cair na sua mão para você trocar, prepare o bolso, porque também é bem caro. Já o filtro do ar-condicionado, o preço aqui está na média, R$ 38,00 da Vega. Agora falando de amortecedores, um kit da Kayaba modelo XLG pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.371,00, também preço de amortecedor na média em relação aos concorrentes. Agora vamos falar da manutenção da transmissão automática. A especificação da Mitsubishi aqui, para o óleo, é a CVTF-J4. E essa transmissão pega 7,1 litros com a troca do filtro. Então eu cotei aqui 8 litros de um óleo Lubrax CVTF. E também cotei um filtro de transmissão da Vega, porque de nada adianta você trocar o fluido e não trocar o filtro, não colocar um filtro novo. Então, os 8 litros de óleo Lubrax CVTF mais o filtro da Vega vai ficar em R$ 758,00. Um valor até razoável na média comparado com seus principais concorrentes. Mas aqui também vale ressaltar que essa transmissão aqui, a CVT, para esse ano modelo, ela já não tinha mais tanto problema de superaquecimento como ocorria nos primeiros Lancer, lá de 2012, 2013, até 2014, ali, meados de 2014 para 2015, quando esse carro nacionalizou, então recebeu ali um kit de tropicalização nessa transmissão, recebeu um radiador de óleo ali, um trocador de calor. Então, essa transmissão passou a ter menos problemas de superaquecimento. Nesse aqui, né, 2016, muito provavelmente, sob condições normais, você não vai ter maiores problemas com relação ao superaquecimento. Mas ainda assim, é um ponto de se ficar atento. Então, somando a cesta de peças de trocas preventivas periódicas do Lancer, vai ficar em R$ 7.993,00, bem acima dos seus concorrentes. Eu diria aqui que o Lancer, ele tem um preço de manutenção aqui preventiva, bem semelhante a um Jetta TSI. Já fiz vídeo do Jetta TSI no canal, vou deixar o card aí para você assistir. Já fiz do 2.0 TSI, do 1.4 TSI, preços aí mais ou menos nessa média. E nem estou falando aqui de manutenção corretiva, que vou falar mais à frente aqui de alguns pontos de atenção para você ficar ligado com esse motor e com esse carro. Mas antes, vou falar aqui dos custos envolvendo abastecimento. Falando aqui do custo do tanque cheio. É o motor apenas a gasolina. E a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 7,19,00 o litro. E esse carro tem um tanque de 59 litros. Então, você vai gastar R$ 424,21 para encher esse tanque. E como que é o consumo? Dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 9.1 km por litro. Na cidade, 10.6. É um carro com câmbio automático, mais pesado, de respostas um pouco mais lentas. Vamos falar também em números, em detalhes, já já. Então, o consumo acaba ficando um pouco mais alto mesmo. Ainda falando de dados aqui de abastecimento, falando agora de autonomia. Na cidade, com o tanque cheio, esse carro pode rodar 537 km. Se for na estrada, 625. A autonomia dele na cidade até que é legal, considerando o peso, o motor, o câmbio. Mas na estrada, é apenas na média. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos dessa versão GT. De série, ele conta com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador automático de velocidade, bancos de couro, faróis com acendimento automático, limpadores com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, aletas de mudança atrás do volante, seis airbags, mais ABS, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de xenon e faróis dianteiros de neblina. E nessa versão top de linha, não tinha nenhum opcional disponível. Aqui era tudo de série. Assim como o sistema de som, que é com CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS e até mesmo DVD. Bem completinho, considerando o ano do carro. Falando agora de parte mecânica, motor 4B11, utilizado em vários carros da Mitsubishi, utilizado na SX, na Outlander, no Lancer, em todos os anos de fabricação, no GT. É um motor com duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e variador de fase nos dois comandos, fazendo ele gerar 160 cavalos a 6.000 rpm e 20.1 kg de torque a 4.200 rpm. Então, tem um bom torque, mas também vem bem tarde, né? Mesmo tendo variador de fase nos dois comandos, você ainda vai precisar subir bastante o giro para poder utilizar esse torque máximo. Para um carro de 1.375 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em bons 8.6 kg por cavalo. Então, é um carro que tem bom desempenho, apesar do câmbio CVT travar um pouco desse desempenho, ele tem respostas um pouco mais lentas. A proposta do CVT aqui é de ser um câmbio mais suave, sem trancos, né? Não tem nem marchas físicas ali, mecanicamente falando. Então, é um câmbio mais voltado para o conforto. Então, nessa parte de retomadas de um comportamento mais esportivo, talvez o com câmbio manual possa te atender melhor. Porém, vai faltar muitos equipamentos em comparação com a GT. O porta-malas é bom, 413 litros, não é nada generoso, dá para levar bagagens aí de 4 ou 5 pessoas tranquilamente, mas tem concorrentes com porta-malas bem maiores no mercado também. Sistema de suspensão, MacFest na dianteira e Multilink na traseira, muito boa com relação à estabilidade, comportamento dinâmico, esse carro é muito bom de curvas, porém, ela cobra seu preço na hora da manutenção, exige alinhamento preventivo, assim como na dianteira, e também as buchas hidráulicas, são mais caras, são em maior quantidade, se precisar trocar, prepare o bolso. Também, sistema de freios, discos nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, muito bons, o que se espera de um carro desse porte, e sistema de direção ainda é hidráulica. Também, comparado com alguns concorrentes que já ofereciam a direção elétrica, ele fica devendo nesse ponto. E falando em pontos de atenção, vamos relatar aqui também um dos mais falados aí na internet, em fóruns de discussão. Tem muitos relatos falando que esse motor 4V11 tem histórico de travar bico injetor aberto. Se isso acontecer, pode ocorrer o calço hidráulico no motor, e isso aí, meu amigo, pode prejudicar muito o motor, gerar empenamento de biela, de pistão, de válvulas, e gerar um custo bem alto de reparo. Eu não diria que é um problema crônico, aconteceu em algumas unidades, vem acontecendo, tem vários relatos, então é algo para você dar uma pesquisada aí, antes de comprar um carro com esse motor. Fique ligado. Além disso, é um carro de comportamento mais voltado para estabilidade, mais esportivo, então ele tem um comportamento de suspensão mais rígida, mais dura, pneus de perfil baixo, então em ruas de calçamento, em vias não pavimentadas, pode ser um pouco desconfortável de andar com esse carro, pneu pode furar com mais facilidade, assim como rodas também podem empenar com mais facilidade, se você bater num buraco aí com mais velocidade, pode acontecer, então fique ligado ao pegar a estrada. Além disso, é um carro de seguro bem caro, como eu já falei, peças de acabamento externo mais caros, pneus bem caros, então fique atento nesses pontos antes de escolher um Lancer para a sua garagem. Mas de qualquer forma, é um carro de bom desempenho, um carro de comportamento dinâmico muito bom, excelente na estrada, bem confortável, acabamento interno muito bom, apesar de ter um design ali bem sóbrio, mas tem pessoas que gostam muito, né, de um design mais padrão, mais clássico, não é verdade? Porém, tem alguns pontos de atenção para você analisar antes de fechar negócio num carro desse. Mas me diga você, compraria um Lancer GT aí do ano 2016 aproximadamente? Deixa aí nos comentários, quero ouvir sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar, com vários vídeos nesse formato, cesta de peças, documentação, seguro, lista de equipamentos, tudo em detalhes para te ajudar a escolher o próximo carro para a sua garagem da melhor forma possível. Então talvez já esteja lá o vídeo que você precisa assistir para acabar de tomar sua decisão da melhor forma. Então vai lá, dá uma olhada que está legal e está bacana. E é isso aí, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.